Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre técnicas de modelagem e aproveitar para responder a dúvida dos nossos amigos inscritos lá no YouTube. Então vamos fazer aqui uma leitura rápida da mensagem do nosso amigo Robson Silva e ele disse o seguinte, meu caro Daniel, desculpe por te incomodar, Robson não é incômodo, pode, toda vez que você tiver dúvida, não só você como todos os nossos amigos que acompanham, podem colocar a dúvida aí que nós vamos responder na medida do possível. E ele diz o seguinte, estou precisando de uma ajuda para modelar um bloco de tijolo chamado tijolo esmaltado cobogó. Então esse é o termo que nós devemos criar. E ele diz ainda o seguinte, ele tem um tipo de chanfro suavizado no meio e não estou conseguindo criá-lo. Robson, essa dúvida que é uma dúvida muito comum, que seria a modelagem de superfícies. Então hoje eu vou mostrar para vocês que através da modelagem de primitivos, onde nós aproveitamos o máximo dos nossos objetos primitivos, nós vamos criar a modelagem e óbvio, temos também algumas técnicas que serão aplicadas na modelagem desses tijolos. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é pegar esse termo, que é o termo tijolo esmaltado cobogó, e fazer uma pesquisa no Google Imagens. E aqui no Google Imagens, eu já abri aqui para poder agilizar a nossa aula, eu achei vários modelos diferentes. Então é bem possível que o Robson tenha dúvida nesse modelo aqui, que é esse modelo vermelho, mas pode ser também que ele tenha dúvida nesse outro aqui vermelho, ou nesse outro branco, e assim por diante. Então, para a gente poder aproveitar o máximo possível dessa aula, eu vou criar os cinco principais modelos de tijolos que nós encontramos aqui, além de fazer também algumas variações entre eles. Então vamos ver aqui, no Photoshop eu já separei esses cinco modelos, printei as imagens que estão lá no Google Imagens e separei, salvei essa imagem numa pastinha chamada Referências, e desta pasta Referências nós vamos importar a imagem lá para dentro do 3ds Max. Então, lá dentro do 3ds Max eu tenho que criar a minha primeira, meu primeiro objeto que vai receber essa imagem, que será um Plane, um Plane simples, e a esse Plane nós vamos abrir aqui a nossa imagem de referência blocos e vamos arrastar para cima do Plane, e assim nós vamos modelar mantendo aqui a imagem no fundo. Eu vou ajustar a altura aqui desse Plane, aqui tá bom, e vamos deixá-la aqui no fundo do nosso Grid, para poder ver a todo momento como que será a modelagem desses objetos. Eu vou começar pelos mais fáceis, e depois nós vamos aos poucos aumentando a dificuldade. Então vamos começar por esse bloco aqui, que é esse bloco redondo, observem que a superfície central dele, lembra que para a gente um tubo, certo? Então eu vou criar aqui algo semelhante a isso, vamos vir aqui na vista Front, eu vou criar um objeto aqui do tipo Taurus, seria um biscoito, lembrando que eu não fiz esse modelo anteriormente, então eu vou fazer aqui como se fosse no meu dia a dia mesmo, tá? Então analisando o modelo aqui, nós temos essa Taurus, que já tem essa superfície parecida, observe que a Primitiva, ela já nos dá a possibilidade aqui da modelagem de 50%, e agora eu vou começar a modelar sobre essa Primitiva. Então essa Primitiva, ela tem 24 segmentos, ou 24 lados, vamos converter essa Primitiva aqui como Edit Table Poly, vamos remover parte dela, eu vou remover para isso essas Eds, e vamos remover esses polígonos aqui externos também, pego o meu objeto, pressiono o botão Shift com escalonamento, e aumentamos o escalonamento, agora eu tenho que deixar essa superfície quadrada aqui, eu tenho duas maneiras de fazer isso, uma é criar um objeto quadrado que tenha essa mesma quantidade de Eds, nós temos aqui 48 Eds, eu criaria um box com 48 Eds, e faria a conexão aqui em um box, que teria a mesma quantidade de divisões, para poder conectar o nosso objeto, ou eu posso fazer o alinhamento, o alinhamento é bem simples, vou pegar aqui o alinhamento dessas Eds, começamos aqui pelo alinhamento dessas duas Eds, vamos fazer aqui a seleção através de um loop, vou clicar aqui em mais, veja que selecionamos o loop, nesse loop aqui eu vou fazer o alinhamento, então observe que nós temos aqui a parte simétrica do nosso modelo, nessa parte simétrica é que nós devemos tomar um cuidado, eu tenho que selecionar somente três Eds aqui então, selecionei as três Eds, vamos fazer um alinhamento na vertical primeiro, agora eu faço um alinhamento na horizontal, então seleciono aqui as Eds com muito cuidado, e vamos fazer esse alinhamento, e veja que temos aqui um formato, nesse formato eu tenho uma simetria, então essa simetria ela pode ser aplicada aos outros lados, basta eu apagar aqui o objeto para que vocês possam até perceber melhor, eu gosto de fazer isso para ficar bem claro, e agora eu tenho essa parte simétrica aqui, com essa parte nós vamos lá no modificador Symmetry, e adicionamos aqui o Symmetry em um eixo diferente, vamos dar aqui o Flip, e adiciono o Flip mais uma vez em um eixo diferente, então vamos pegar aqui o Flip no eixo Y, o Symmetry na verdade né, estou até confundindo o nome aqui, mas tudo bem, e criamos a base da peça, com essa base criada, vamos converter como Edit Poly, selecionamos as bordas, damos aqui um Bride para poder conectar a ponte entre as duas bordas, ajusto a largura ou a espessura do objeto, e faço aqui mais alguns detalhes, nesse objeto eu ainda preciso aplicar a suavização, então vou aplicar aqui o Turb Smooth, para poder suavizar o meu objeto, mas eu perco aqui grande parte da superfície, porque o objeto ele se deforma, então para a gente poder manter essas edges ou essas quinas, eu vou fazer aqui um reforço, então vamos primeiramente aplicar o Ring, um Connect, dois segmentos, e ajustamos esses segmentos para as bordas, aplico o Turb Smooth mais uma vez, já consegui manter essa edge da lateral, agora eu quero manter esse canto aqui, para que ele fique mais rígido, então volto aqui na edição das nossas edges, vamos selecionar aqui as 4 edges, dos 4 lados, selecionei aqui as 4 edges, vamos clicar aqui na nossa ferramenta Graphite Modeling, e eu vou ativar aqui o Loop, no sinalzinho de mais, o Ground Loop, e vamos aplicar um Crease, o Crease, dentro aqui das Edge Properties, nós aplicamos o Crease em 1, e aplicamos o Turb Smooth, veja que o Crease ele vai suavizar, só que essa quina ficou muito rígida, ficou aqui em 90 graus, mas eu quero ela com uma leve suavidade, então vou deixar esse objeto aqui com uma interação de Turb Smooth, e aplico um segundo Turb Smooth sobre esse, então vejam aí que ele vai suavizar levemente essa quina aqui, e agora é só ativar o Turb Smooth mais uma vez, para finalizar, na imagem aqui não mostra, mas ele tem uma pequena cava aqui nas laterais, então volto aqui no meu Editable Poly, selecionamos aqui as laterais, fazemos aqui um Ring, Ctrl Polygon, um Inset, esse Inset pode ser para dentro mesmo, um Bevel, esse Bevel marcamos a opção Local Normal, para que ele possa projetar aqui para dentro do modelo, e agora fazemos um Connect aqui, vou fazer um Connect com dois segmentos também, e fazemos um último Connect aqui nas extremidades, e assim o nosso modelo está pronto, já podemos aplicar o Turb Smooth, e ver aqui como que está ficando, se vocês quiserem ajustar aqui o tamanho desse buraco, nós voltamos aqui no Edit Poly, vamos lá na vista Front, selecionamos todo esse buraco entre aspas, selecionei aqui toda essa parte interna, e agora aumentamos ele através do escalonamento, observe que temos que tomar muito cuidado, para não deixar nenhum vértice para trás, e aqui nós finalizamos esse primeiro modelo, vou ativar aqui o Isoline Display, e assim nós temos esse formato, no segundo objeto, nós temos esse exemplo aqui de tijolo gopogó, mais uma vez nós nos deparamos com formas primitivas, aqui nós temos um tubo, então nesse tubo, nós vamos fazer justamente utilizando o nosso formato tubo, vou apertar aqui o botão F3, vamos lá nos nossos primitivos, vou pegar aqui um tubo, criamos um tubo aqui dentro, dentro aqui da nossa imagem, não podemos levar em consideração 100% da nossa imagem de referência, porque ela está na perspectiva, então ela não vai dar uma proporção exata, volta aqui na visualização da perspectiva, e vamos começar a editar esse tubo aqui, já vou deixar ele mais ou menos no parâmetro, e aqui já temos um tubo que podemos editar, esse tubo eu vou deixar aqui com 32 lados, lembrando aqui que esse tubo, ele tem que ter uma parte simétrica, com 16 lados eu tenho aqui a simetria, observem, e com 32, que seria o dobro de 16, eu possuo ainda a simetria, agora convertemos esse tubo como Editable Poly, vou selecionar aqui esses polígonos das laterais, das partes simétricas, selecionei todos eles, excluímos, selecionamos as bordas, vamos trabalhar aqui o escalonamento central, pressionando o botão Shift para isso, veja que o escalonamento ele deforma o meu objeto, eu vou fazer primeiramente aqui o escalonamento na horizontal e depois na vertical, ou vice-versa, agora ficou melhor, e agora eu vou fazer aquele mesmo efeito ali que vocês podem ver, que é esse cantinho aqui, para poder fazer esse canto, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é alinhar esse objeto, vou criar aqui uma cópia interna dele, então vamos criar aqui uma cópia pressionando o botão Shift, e vou rotacionar essa cópia a 90 graus exatos, para isso, ativamos aqui o nosso Angle Snap Toggle, para poder girar esse objeto aqui exatamente 90 graus, e veja que eu consigo ajustar agora através dessa cópia, então vou deixar a cópia aqui abaixo, essa cópia azul, que nós vamos excluir na sequência, vou alinhar essas Eds aqui, deixar aqui um alinhamento perfeito, e vou pegar aqui a nossa ferramenta Snap Toggle, e vamos travar aqui, através da ferramenta Move, vamos travar Ed com Ed, então veja que ao tentar travar aqui não está funcionando, porque temos uma opção habilitada aqui dentro do nosso Snap, eu vou desabilitar, aparentemente estava tudo ok, vamos deixar aqui habilitado agora, e movemos aqui na direção da nossa Ed, perfeito, posso excluir esse objeto azul, seria um objeto aqui de cópia, então, outro detalhe também, é que quando eu movimentei o meu objeto azul, eu criei uma cópia em instância, mas não tem problema, por enquanto podemos deixar assim, vou pegar esse objeto azul e vou excluí-lo, e agora vamos pegar a nossa simetria desse objeto, como nós já vimos, é só vir na vista front, e excluir aqui todas as partes simétricas dele, e temos somente esse resto aqui, com esse restinho do meu modelo, eu vou começar a adicionar aqui uma simetria, então vamos lá no Symmetry, adicionamos a primeira simetria, adicionamos uma segunda simetria, e eu volto a editar aqui no nosso subobjeto do tipo Edit Poly, vamos aqui em Edge, para mim visualizar aqui o resultado final, é só clicar aqui na opção Show and Result, que vai mostrar o resultado final, mas por enquanto eu não quero ficar visualizando o resultado final, vamos começar aqui com o Connect, é esse Connect, vou colocar dois segmentos, vamos arrastar aqui os valores do Pinch, ok, aqui eu vou aplicar aqui uma extrusão, vou pegar aqui duas seleções de polígonos e aplicamos um Extrude, até que eles se encontrem aqui bem próximos, removemos essa extrusão, soldamos esses dois pontinhos de Vertex, através aqui do Weld, então clicamos aqui no botãozinho Weld e eles foram soldados perfeitamente, e agora eu tenho que juntar essas duas partes aqui, para poder juntar mais uma vez, selecionamos as Eds, pressionamos o botão Shift e movemos para o lado, e agora eu vou ativar o nosso Snap Toggle mais uma vez, para poder alinhar aqui perfeitamente, soldamos os pontos de vértice, e agora eu faço um Cap nesse buraco aqui, só para finalizar esse modelo, e vejam que já temos aqui uma parte da simetria, aqui falta soldar também, então selecionamos aqui as duas Eds e aplicamos um Bride, uma Ponte, aqui acima mesmo procedimento, clicamos aqui em Ponte, vou aplicar a simetria só para vermos aqui o resultado final, e vou aplicar também um Turbo Smooth, então aplicamos o Turbo Smooth, e vejo que o nosso elemento está totalmente deformado, então falta reforçar as Eds dos cantos. Para reforçar as Eds dos cantos nós já vimos, que é só aplicar aqui um Ring, um Connect, dois segmentos, e aumentamos aqui, vou colocar somente dois, para deixar o objeto mais simplificado, marcamos aqui em OK, vou fazer aqui um novo Ring nas laterais, então para isso damos um Ring, um Connect, com dois segmentos também, e finalmente aplicamos um Ring e um Connect. Vamos ver como que está ficando o nosso Turbo Smooth, já melhorou um pouquinho, mas ainda faltam alguns detalhes, aqui na parte interna do modelo, ele também tem uma cavidade suavizada, todas as partes aqui, então nós vamos pegar esse modelo na parte interna dele, vou fazer aqui primeiramente o Ring, um Connect com um segmento somente, bem centralizado, e vamos trabalhar aqui o escalonamento desse segmento, então vamos centralizar a nossa ferramenta, vou deixar aqui bem centralizado agora, perfeito, reduzimos o escalonamento, e agora posicionamos um pouquinho mais para cima aqui, isso aqui pode ser de olho mesmo, não tem problema, não vai atrapalhar na simetria, mais uma vez aplicamos a nossa ferramenta Symmetry, e o Turbo Smooth, e veja que o resultado já vai melhorando, já temos uma melhora, só que ainda falta reforçar essas quinas aqui, para reforçar essas quinas, eu vou voltar aqui no Edge Table Poly, selecionamos as Eds, e eu vou fazer um Connect aqui acima, fazemos um Connect com dois segmentos, aumentamos aqui o valor do Pinch, mais uma vez o mesmo Connect, e agora vamos aplicar as simetrias e o Turbo Smooth, e veja que o nosso segundo modelo também já está pronto, faltam só alguns pequenos ajustes aqui, vou voltar para fazer esses ajustes de uma vez, para poder fazer esse ajuste central, eu vou utilizar aqui a simetria, então vamos adicionar aqui um Edit Poly para isso, selecionamos essas Eds centrais aqui, aplicamos um Ring e um Connect com um segmento, reduzimos aqui o escalonamento desse segmento, aplicamos o Turbo Smooth mais uma vez, veja que aos poucos o modelo vai tomando forma, vou deixar aqui no Isoline Display, e já podemos passar para o próximo modelo, acredito que aqui já esteja próximo do que nós queremos, o próximo modelo aqui, ou próximo desafio, é esse objeto aqui, esse objeto diferente dos outros, ele é uma topologia, então topologia, eu não vou seguir exatamente um desenho como nós vimos ali da Primitivo, então vou criar um objeto agora, e começo a recortar uma topologia sobre ele, para vocês entenderem, vamos começar aqui através da vista Front, vou criar um novo Plane, e esse Plane, ele vai ter mais ou menos o mesmo tamanho que da minha referência, não precisa ser igual, mas tem que aproximar, ainda nesse Plane, ele tem somente aqui um segmento, na horizontal e na vertical, vamos converter esse Plane como Edit Table Poly, vou clicar aqui na nossa ferramenta Cut, o botão Cut está logo aqui abaixo, temos aqui o Cut, e eu vou começar a recortar essas Eds agora, vou fazer esse mesmo desenho aqui, então nós temos um recorte, outro recorte e outro recorte, faço o mesmo procedimento aqui, vamos criar aqui um recorte, até nessa parte aqui mais ou menos, fazemos um novo recorte, e fazemos um último recorte aqui, e observe que eu tenho uma topologia aqui desplugada, ela não tem uma parte lógica ou segmento como nós vimos lá na Primitiva, agora eu seleciono essa topologia, vou selecionar todos os polígonos, aplicamos um Inset, vamos inserir aqui agora, esse Inset, eu tenho que aplicar ele no formato...